Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa ainda tem interesse em mim? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa tem interesse em você? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta, a pessoa que o seu coração bate, tá? Vamos ver se essa pessoa tem interesse em você Não é se ainda tem, é se tem interesse em você Aquela paquerinha, aquela pessoa que você fica olhando Vamos descobrir agora se essa pessoa tem interesse em você, tá bom? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, consultas particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa tem interesse em você Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos Venha fazer parte do nosso canal Canal que mais cresce aqui no YouTube, hein? Canal tá bombando Muita gente gostando, que agora tem 3 temas diários Então faça como todo mundo Participa, deixa aí o seu feedback Diga o que você quer que o canal faça E nós fazemos, tá? E para você que mais compartilha, que mais deixa comentário Você está concorrendo, tá gente? A uma consulta particular no final do mês Deixe seu comentário, compartilhe os vídeos Para que você possa participar, tá bom? Simples assim Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá bom? As 3 opções estão feitas Opção 3, 2 e 1 Opção 3, o baralho azul Opção 2, o baralho roxo Opção 1, o baralho branco Vamos ver se essa pessoa tem interesse em você Se é a pessoa que você fica olhando Vamos descobrir Mentaliza aí Se essa pessoa tem interesse em você Canal Enigma do Oriente Para você que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa tem interesse em você Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa Que no momento é uma pessoa que não está bem com ela mesma, tá gente? É uma pessoa que vê dificuldade em tudo É uma pessoa que está passando por um momento de barreira Ela precisa sim trazer um novo Uma nova novidade na vida dela Essa pessoa, uma pessoa que está carregando o mundo nas costas Não está bem Está num momento muito difícil, tá? E ela realmente não está com cabeça para nada Ela quer sim uma novidade, tá? Mas em relação a você Ela até tem interesse sim por você Porém, acha que você não nota ela, entendeu? Essa pessoa está passando por alguns problemas bem sérios na vida dela Que ela está sim querendo resolver Ela está se desapegando do passado Ela está querendo esquecer uma situação aí Para poder realmente tentar depois Levar a vida dela amorosa para frente Ela vê em você uma novidade Ela vê em você uma oportunidade Porém, ela não se arrisca porque não está bem com ela mesma, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela está disposta a superar qualquer obstáculo E futuramente eu vejo ela se movimentando sim Na sua direção, tá? Mas o que acontece aqui? Primeiro, ela precisa sair dessa fase ruim que ela está Interesse? Tem? Tem interesse Mas ela guarda para ela Não vai revelar É uma pessoa que está passando por um momento que ela está fragilizada É uma pessoa que nem imagina que possa ter algum tipo de chance com você Vontade? Vontade é que não falta para ela, tá? Vontade ela tem bastante Porém, o momento dela que não é favorável Não tem nada a ver com você, tá bom? Mas lembrando Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Opção 2 O baralhinho roxo Se essa pessoa que você está pensando Tem interesse em você Mentaliza a pessoa aí que você já está naquelas paqueras Ou que você já teve alguma coisa Vamos ver, né? Você que tem que trazer essa pessoa para cá Mentaliza ela Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Quem quiser fazer parte do clube Onde vai ter live Live exclusivo para os membros do clube Só avisar aí, gente Que eu vou fazer aí Uma escrita pediu Nós vamos fazer Opção 2 Baralhinho roxo Se essa pessoa aqui, gente Tem interesse em você Pessoal A pessoa Uma pessoa Que Por enquanto Ela está afastada das emoções dela É uma pessoa Que está no racional Não está totalmente amorosa Mas a pessoa te olha Com certo desejo Sim, tem desejo Você é uma pessoa bonita Chama atenção E essa pessoa, sim Te olha bastante Fica naquela, né? Se der certo Se ela der uma chance Eu vou Tal Agora Eu vejo aqui Que ele está no racional Ou ela está no racional Porque até então Não viu nenhum sinalzinho seu Para dar partida Na situação, entendeu? Essa pessoa É uma pessoa que Por si só É uma pessoa amorosa É uma pessoa que gosta Assim de vivenciar Um relacionamento Com estabilidade É uma pessoa generosa Uma pessoa equilibrada Financeiramente E é uma pessoa Que quando gosta Gosta bastante Essa pessoa tem Prosperidade amorosa É uma pessoa que gosta De somar É uma pessoa família Tá, gente? É uma pessoa que sim Se você quiser Essa pessoa Vem sim pro seu lado É uma pessoa Que quer construir Uma família Quer vivenciar Um relacionamento Quer ter encontros Quer trazer uma agitação Pra vida dela Quer trazer bons momentos Pra vida dela Se a pessoa Tem interesse por você Tem interesse sim De início São interesses sexuais Tá, gente? É desejo Desejo Interesse sexual Mas tem sim Respondendo a perguntinha Tem Mas se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Se essa pessoa Que você está pensando Tem interesse em você Mentaliza aí E vamos descobrir Se há interesse Dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Compartilhe o canal Pra você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu Que opção 3 Se a pessoa Tem desejo por você Tem interesse? Tem Tem muito desejo A pessoa Pensa em você Mas eu vejo Alguma coisa séria Aconteceu Vocês estão afastados Um ciclo Realmente terminou E esse ciclo Que terminou Trouxe dúvida Confusão Trouxe Um Fuzueta Nada Na vida de vocês aí Traições Obstáculos Dúvidas Inveja Vocês estão longe Um do outro Estão afastados Mas essa pessoa Aqui eu vejo O seguinte Gente Ela teve Tem interesse De te dar Uma estabilidade Sim O interesse dela Hoje O interesse maior É de tirar Esse bloqueio Esse afastamento Porque tem desejo Quer ter sucesso Com você Essa pessoa Tem paixão Por você Quer trazer Uma novidade Pra esse Distanciamento Muitos aqui Não estão se falando Estão bloqueados Ela quer tirar Esse bloqueio Quer vir pra sua vida Porque tem amor Prosperidade Abundância De sentimentos Aqui O desejo Dessa pessoa Hoje É voltar A falar com você Tirar esse bloqueio Porque tem sentimentos Quer trazer Uma movimentação Pra vida De vocês aí Aconteceu Alguma coisa Que finalizou Com vocês Porém Essa pessoa Está louca De saudade De desejo Tem amor Tem sentimentos E eu vejo Ela agindo Pra lutar Por esse amor De vocês aí Tá gente Essa pessoa Aqui É o início É o início De uma amizade De um amor De um relacionamento É uma pessoa Que ela quer leveza Quer trazer uma grande mudança Aí Para que vocês Possam ficar juntos E ter juntos Uma estrutura O principal Que essa pessoa O interesse maior Dessa pessoa Momentâneo Nesse momento O interesse momentâneo Dela É tirar esse obstáculo Aí Tirar essa dificuldade Aí Porque tem muito tesão Tem muito desejo Ela lembra Das coisas Que vocês Faziam Pra quem Já teve Alguma coisa E quem Não teve Uma coisa Com essa pessoa Ela fica Imaginando Como vai ser Tocar em você Tá bom Essa pessoa Tem sentimentos Gosta de você E quer tirar Esse obstáculo Aí Para que vocês Possam Realmente Voltar A se falar Tá bom Pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Consultas particulares O whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Ou desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço